Que tu me der que o teu coração No céu estava assim, festa Hoje era a noite de São João Havia marro no ar Só te espalhando o salão E no terreiro do teu olhar Que seguiu o meu coração É no terreiro do teu ar Que seguiu o meu coração Foi uma noite toda reta Tinha uma ideia que o teu coração No céu estava assim, festa Hoje era a noite de São João Havia marro no ar Só te espalhando o salão E no terreiro do teu olhar Que seguiu o meu coração Valeu, valeu, meu Deus Até a próxima, você vê o meu coração Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Quem é rico mora na praia Mas quem trabalha não tem ouro e mora Quem não chora dorme com o homem Mas quem tem ouro e joga a praia Mas quem tem ouro e joga a praia Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau É que as terras vão cantar Pra ser feliz lugar Pra sorrir e cantar Quanta coisa a gente brinda Mas o dia da coiseza é feita É que as terras vão cantar Quanta coisa a gente brinda 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 Muito obrigado!